Olá, eu sou o professor Rogério e nós vamos dar a oportunidade aqui ao nosso conteúdo programático de história. Bem, então, na última aula a gente falou sobre o final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos usam a bomba atômica, a bomba contra as duas cidades do Japão, Hiroshima e Nagasaki, e como que isso vai fazer com que o Japão se renda aos Estados Unidos naquele episódio que foi, por muitos historiadores, muitos pensadores, considerado um crime de guerra, porque o conflito já tinha terminado, mesmo que os Estados Unidos usou aquilo como uma forma de impor a sua força e dar um recado muito claro aos países que tentassem se levantar contra ele. Então, hoje nós vamos focar aqui os eventos que vão acontecer após a Segunda Guerra Mundial. Então, como é que o mundo vai se organizar depois desse evento que ocasionou a morte de milhares e milhões de pessoas? Então, como é que isso vai ser colocado pelo mundo? Então, como é que isso vai ser de uma certa forma ou de outra, vai ser visto pelo mundo? Então, como é que o mundo vai se comportar depois da Segunda Guerra Mundial? Levando em consideração que o mundo, de uma certa forma ou de outra, ele estava passando por várias convicções, por várias transformações, e isso vai ser acentuado pelo final da Segunda Guerra Mundial. Então, isso são as consequências da Segunda Guerra Mundial e as transformações que foram resultantes após esse conflito. Então, o que vai acontecer aí? Então, essa foto é uma foto dos portões de Neuenberg, que estão presentes na cidade de Berlim, depois dos soviéticos invadirem a cidade de Berlim e acabaram com a Segunda Guerra Mundial na Europa. Então, nós vamos focar agora nesse sentido do que vai acontecer. Bem, então, a Segunda Guerra Mundial foi a maior e pior consequência da Segunda Guerra Mundial foi, sem dúvida, os milhares de soldados e civis mortos durante o conflito. Na verdade, foram milhões, então, quantidades muito significativas de pessoas que morreram nesse conflito. Bem, então, no caso aí também, estima-se que morreram, né, nos campos de concentração, nas perseguições políticas, dentre outras coisas, morreram em torno de 6 milhões de judeus. Mas não foram apenas os judeus que morreram ali na Segunda Guerra Mundial, né, nos campos de concentração. Também tiveram milhares de comunistas, de ziganos, de homossexuais, de eslavos, entre outros. Então, houve excesso dos dois lados, né, tanto do lado do eixo, tanto do lado dos aliados. Lembrando que a gente falou na última aula, é os Estados Unidos, depois de pior, os Estados Unidos, ele vai, né, ele vai promover a organização de campos de concentração dentro do território norte-americano também. Bem, então, nós vamos falar um pouquinho aqui, né, da Alemanha, né, então, a Alemanha, depois da queda, né, então, teve que aceitar, né, os quatro DSs, que foi imposto, né, pelas potências aliadas. Então, por conta de uma restauração, de uma desnazificação, né, a desmilitarização, a democratização e o desarmamento. Num caso, assim, né, então, os alemães, eles foram, o território alemão foi dividido em quatro áreas de influência. Então, para voltar à democratização, né, do país. No caso, né, esses líderes foram julgados, os líderes nazistas foram julgados no tribunal de Lorenberg, né, que, dentre eles, 12 foram sentenciados à pena de morte, né, então, por outra parte, essa divisão da Alemanha, né, a cidade de Berlim, ela foi dividida no meio, né, Então, teve uma parte dela que ficou sob os domínios dos soviéticos e os outros lados ficaram por conta dos ingleses, americanos e franceses. Então, igualmente, as forças armadas foram reduzidas e o país cedeu instalações, né, para acolher tantas tropas americanas quanto soviéticas. Então, no caso, aí, a Alemanha, ela vai, né, ela vai se tornar, né, ela vai ser humilhada novamente como um exemplo na Primeira Guerra Mundial. Ela vai perder a autonomia do seu território, né, tanto é que até o final dos anos de 90, né, a Alemanha, ela tinha uma quantidade extremamente reduzida, né, de soldados que ela poderia manter. E isso, né, é uma forma também de controle. Bem, então, nesse sentido aí no mapa, aqui está a disponibilidade, né, do território. Então, nós temos a parte em verde que ficou com os britânicos, com os ingleses, a parte azul com os franceses, a amarela com os americanos e a vermelha com os soviéticos. Então, quando a gente for falar de Guerra Fria, então, no auge da Guerra Fria, né, os russos, eles vão ordenar a construção de um muro, né, um muro que vai dividir esses dois territórios. Então, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Então, é importante nós frisarmos esse mapa que vai ficar, né, a organização política e social da Alemanha até o final da década de 80. Bem, a Itália. A Itália, ela militarmente, né, foi muito, assim, ela era muito mais fraca do que a Alemanha. Então, a Itália foi o primeiro país tomado pelos aliados e saiu aguinado da guerra. Então, a Itália, que, né, que foi um dos primeiros países a declarar guerra contra, né, os aliados, ela vai ter um problema muito sério, né, porque vai se gerar a divisão desse território. Então, a Itália, no pós-guerra, tinha a economia estagnada. Então, a economia italiana, ela vai entrar numa crise profunda. Então, os países que estavam, né, dividindo, é assim, o país estava dividido e empobrecido. Então, a questão de que o país, ele teve que se reorganizar. Mas existia dois grupos, a Alemanha do Norte, assim, a Itália, as cidades do Norte da Itália ainda esperavam uma possível volta, né, do sistema, né, do sistema fascista. E o Sul, né, focava numa tentativa de acabar com esse suspiro, né, fascistas. Mas, né, então, dessa vez, a divisão era entre a democracia cristã, apoiada pela Igreja Católica, e o Partido Comunista Italiano, que saíram fortalecidos da derrota do fascismo, já que boa parte, né, dos partigiani, né, eram comunistas. Então, assim, a Itália vai ter um conflito interno ideológico, né, tanto é que esse conflito ideológico vai abrir a possibilidade para o fortalecimento da máfia, né, da máfia italiana, e essa máfia italiana vai dominar o território ali durante, né, boa parte da segunda metade do século XX. Então, mesmo com a recuperação econômica, né, o país, a partir da década de 50, foi muito afetado pela Guerra Fria, né, que dividiu ideologicamente, né, a população. Então, nós temos que entender que, também, na Itália, mesmo a Itália não sendo dividida fisicamente como a Alemanha, vai ocorrer, né, essa fragmentação ideológica, né, entre aqueles que apoiavam os americanos e aqueles que apoiavam os soviéticos. Então, aqui nós temos, né, um, assim, uma amostra de como o território italiano, ele foi praticamente devastado pela Segunda Guerra Mundial, né, então os bombeiros, né, tentando resgatar o máximo possível que ele conseguisse das edificações que estavam ali. No caso aí, essa imagem é da cidade de Florenza, ao norte da Itália. Bem, o Japão. O Japão foi obrigado a reconhecer a independência das Coreias, né, devolver as ilhas, né, curilas à União Soviética e reduzir a sua força armada. Isso, até os dias de hoje, é uma, né, é uma obrigação que o Japão, ele se colocou. Então, ele não pode, né, formar um exército muito numeroso, tanto é que qualquer problema que o Japão tem, tanto com a China, tanto com a Coreia do Norte, até os dias de hoje, o Japão, ele é obrigado a pedir auxílio aos países como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, entre outros, né, e isso, né, é uma forma de controlar o ímpeto, né, dos japoneses pela questão imperialista que eles sempre colocaram. Bem, então, o país teve cidades como Hiroshima e Nagasaki destruídas, né, pelas duas bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos e receberam, né, 2,1 bilhões de dólares, né, para sua reconstrução. Então, o Japão é um país emblemático, porque o Japão, ele foi destruído, ele foi devastado pela Segunda Guerra Mundial, mas o governo, ele percebeu que ele precisava investir em educação. Então, o Japão, ele vai se fortalecer, vai se tornar um país novamente modelo, depois que ele focou na educação e na construção de tecnologia. Tanto é que o Japão, hoje, ele não está focado na questão, assim, armamentista. O Japão, ele está focado no quê? Em busca de tecnologia. Então, uma foto, né, da cidade de Hiroshima, né, depois da, né, que a bomba explodiu, né, onde milhares de pessoas foram mortas instantaneamente, né, por conta do calor que essa bomba gera, e milhares foram morrendo com o passar do tempo por conta dos efeitos da radiação. E fora os milhares de, né, os milhares de órfãos, né, que continuaram ali no território. Bem, então, uma forma também que os Estados Unidos, assim, os países vitoriosos vão fazer para tentar barrar uma possível nova guerra foi a Organização das Nações Unidas, né, então eles criaram a ONU, né, no dia 24 de outubro de 45, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, então, como resultado das conferências de paz realizadas no final da Segunda Guerra Mundial. Assinaram, inicialmente, a Carta das Nações, né, unidas entre os 50 países, que deram a base para a formação, né, da ONU, excluindo, né, excluindo os que haviam feito parte do eixo. Então, no primeiro momento, né, qual era a tentativa da ONU? A ONU, ela foi um órgão regulador, né, para tentar impedir novos conflitos. E como punição, né, então, como punição para aqueles que fizeram parte do eixo, eles eram proibidos de fazer parte, né, da ONU nesse primeiro momento. Então, a ONU era uma segunda tentativa de criar uma União das Nações, né, com o propósito de estabelecer as relações amistórias entre os países. A primeira tentativa, né, com a formação das Ligas das Nações. Então, ao fim do primeiro, da Primeira Guerra Mundial, mas isso fracassou em seus objetivos. Então, no caso, a ONU, ela foi uma segunda tentativa, porque a Liga das Nações, ela não conseguiu atingir os seus objetivos, que ela impediu um novo conflito de extensões das grandes potências. Então, a ONU, ela vai cumprir esse papel, ou vai tentar cumprir esse papel nesse sentido. Então, no caso aqui, então, a questão da ONU, né, então, todos os povos decidiram preservar essa questão do flagelo da guerra, né, duas vezes, então, no espaço de uma vida. Então, trouxe sofrimentos, né, assim, inimagináveis à humanidade, né, então, reafirma a nossa fé nos direitos, né, fundamentais do homem e na dignidade e no valor das pessoas humanas, na igualdade, no direito dos homens e das mulheres, assim como das nações, né, grandes e pequenas. Tendo como primeiro objetivo manter a paz, a segurança internacionais e, para esse fim, né, tomar medidas coletivas eficazes para prevenir e afastar ameaças à paz e a reprimir os atos de agressão. E a outra qualquer ruptura da paz e chegar ao meio pacífico em que a conformidade, né, com os princípios da justiça e do direito internacional e o ajustamento das soluções das controvérsias e situações internacionais que possam levar a uma perturbação da paz. Então, a ONU, ela tem como princípio, né, o princípio básico é realizar essa, né, essa regulamentação, né, impedindo que novos conflitos sejam, né, desencadeados. Nós vamos ver que durante a década de 40 até a década de 90, é assim, a ONU, ela vai ter um problema muito sério entre Estados Unidos e União Soviética, mas isso não vai ser o, né, isso não vai ser tão emblemático porque esses dois grupos nunca vão se atacar, né, nós vamos ver que, no caso, né, a União Soviética e os Estados Unidos, eles vão chegar até o fim do conflito sem, né, um atirar no outro, mas sim impulsionando e motivando aliados a esse fim, né, então manipulando ideologicamente esses aliados. Então aqui nós temos uma foto, né, da assinatura, né, da ONU, das 50 nações que fizeram parte, né, da ONU na primeira reunião e como isso chegou, né, até os dias de hoje. Então os direitos do homem. Então, no caso da Declaração dos Direitos Humanos, né, documento que marcou a história dos direitos humanos, elaborado, né, por representantes de diferentes origens, né, jurídicas, culturais de todas as regiões do mundo, a declaração foi proclamada, né, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris, no dia 10 de dezembro de 1948, por meio da Resolução 217 a 3, né, então da Assembleia Geral como é uma norma comum a ser alcançada por todos os povos e nações. Ela estabelece pela primeira vez a proteção universal dos direitos humanos. Então, quando nós falamos em direitos humanos, né, então foi uma forma em que o, o, assim, as Nações Unidas encontrou para pregar a igualdade entre as pessoas, passando por cima de dogmas como religião, condições econômicas, entre outras. Então, e depois da Declaração dos Direitos Humanos, a maior parte das constituições começam a englobar dentro dos seus textos esses direitos e essas normas que vão planificar todas as pessoas que viviam naquele contexto, assim, diminuindo a exclusão e a, principalmente, a desigualdade entre as pessoas. Então, desde a adoção de 1948, né, então foi traduzido para mais de 500 idiomas, o documento mais traduzido do mundo, inspirou as constituições, né, que nós estávamos falando, os países que se formaram depois da Segunda Guerra Mundial e aqueles que já existiam. Então, aqui, né, nós temos uma figura que eu acho que é importante a gente pensar quando mostra a questão da ONU como a proteção do mundo inteiro, não apenas de pessoas, né, de grupos privilegiados. Bem, então, a criação de Israel também, ela acontece no final da Segunda Guerra Mundial, né, então, no caso aí, a região da Palestina, ela era uma colônia, né, dos ingleses, e os ingleses, com uma forma de indenização aos judeus por conta do holocausto, eles vão, né, formar o Estado de Israel. Só que o Estado de Israel já vem sendo idealizado desde o início do século XX. Então, a história da criação do Estado de Israel é um assunto que mais gera polêmica nas discussões entre historiadores, cientistas sociais e jornalistas. isso se dá pelo fato de que a porção de terra onde Israel foi construída, né, situa-se na região da Palestina, de modo que os muçulmanos que habitavam essa região não conseguiram, né, de igual modo, formar o Estado para si. Então, as razões, né, para tanto estão relacionadas com o conflito étnico-religioso entre palestinos e judeus. Então, no caso, né, do Estado de Israel, nós temos que levar em consideração fatos históricos. Então, por volta do ano, do ano 70 d.C., o Império Romano, ele vai destruir o templo, né, o templo de Jerusalém por conta de revoltas judaicas e vai criar diáspora judaica, espalhando os judeus por todo o mundo, né, o mundo conhecido até então, que era a Europa. E só em 48 que os judeus vão voltar para a região da lida palestina. Então, aqui nós temos, né, algumas conferências dos judeus planteando essa unificação. Né, e com a unificação de Israel, né, então nós vemos aqui alguns refugiados, né, refugiados muçulmanos que vão sair aí da região de Israel, né, onde nós formaremos, né, onde eles formarão a faixa de Gaza, que nós vamos discutir um pouquinho mais para frente. Então, para a gente terminar aqui. Então, a derrota do Eixo, né, na Segunda Guerra Mundial vai causar as sanções, principalmente para a Alemanha e para a Itália, né, perdendo território, provocando crises econômicas, restringindo o poderio militar, além de serem manipulados, né, por seu argoses, né, por aqueles que os derrotaram. Então, a Alemanha, né, vai, né, a Alemanha vai ser dividida, vai ter conflitos, entre outras coisas. A Itália, como nós vimos, vai se fragmentar entre grupos capitalistas e grupos socialistas, e por aí vai. Então, a criação de órgãos regulamentadores, como a ONU, né, estão com a função de negociar e evitar conflitos, né, então, da porção das duas grandes guerras, a elaboração da Carta dos Direitos do Homem, visando igualdade entre todos. Então, é importante, né, é sempre bom lembrar, né, que até a Segunda Guerra Mundial não existia uma legislação que regulamentasse e organizasse, né, esse, né, os direitos das pessoas, né, então, a questão que todos eram iguais, então, era a lei do mais forte, né, tanto é que quando havia uma guerra antes da ONU, no fim, a questão, não existia um órgão regulamentador que iria punir essas pessoas, né, esses países, mas sim a reunião dos vencedores, e isso gerava muito mais problemas do que solução. Bem, então, a criação do Estado de Israel, né, o Estado israelita, né, e a não organização dos Estados islâmicos na região, gerando profundos problemas entre os dois grupos. Então, depois, né, do final, a organização do Estado de Israel, né, vai gerar principalmente problemas de conflitos ideológicos entre judeus e muçulmanos, por conta que os muçulmanos pretendiam, né, eles almejavam também uma tentativa da formação de um Estado, de um Estado islâmico ali na região. E isso é um problema muito sério até os dias de hoje, gerando o que nós chamamos de guerra santa. Bem, então, a ascensão de duas ideologias e o bipolarismo mundial entre Estados Unidos e União Soviética vai gerar o que nós chamamos de guerra fria. Então, essa guerra fria, né, ela vai pendurar da década de 40 até a década de 90, né, então, chegando ao fim, né, no início da década de 90 com a queda da União Soviética. Então, aqui, né, existe uma simbologia entre os comunistas e capitalistas, né, que vão dominar o mundo até o final da década de 80. Então, com isso, né, nós chegamos ao fim, né, desse nosso, né, desse nosso, desse nosso, desse nosso conteúdo, né, sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela, né, ela chega ao fim desse ponto, e nós vamos começar a perceber o seguinte, o que vai acontecer depois? O que os Estados Unidos e a União Soviética vai provocar no mundo, né, dentro dessa realidade? Como é que isso vai ser, né, vai ser importante, né, para nós entendermos como é que o mundo vai se desenvolver, né, principalmente o que a Guerra Fria, né, ela vai colaborar para avanços tecnológicos entre outros modelos. Bem, então, acredito que tenha sido isso. Agradeço a todos, né, pela paciência de estar aqui. Estou à disposição para qualquer tipo de dúvidas e até mais. Muito obrigado.